Vamos nesse momento nos colocarmos diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar. Ele que é o Senhor de nossas vidas, que caminha à nossa frente, nos apontando o reino do Pai. Nesse momento você possa apresentar a sua oração, a sua intenção, as suas necessidades diante de Jesus. Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio, mas aumenta a minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Testemunhada De nesta manhã de segunda-feira estar diante de Jesus De percebermos De percebermos O quanto Deus nos ama A Eucaristia É o sacramento Da presença real Da presença real de Jesus entre nós Do seu desejo de estar entre nós E como é bom Como é bom Sermos olhados Olhados Por Deus Por Deus Como é bom sentirmos A sua presença constante em nossa vida Nós queremos Nós queremos te apresentar a Senhor da vida Tudo aquilo que necessitamos Todas as nossas intenções Queremos te pedir pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais Pelos cuidadores Pelos familiares Pelos familiares Como é difícil Como é difícil Como é difícil, Senhor Jesus Passarmos pelas enfermidades Nesses momentos Se faz necessário Uma confiança Uma confiança que vai muito além Daquilo que é racional Nós precisamos Buscar a confiança em Deus Ele que pode fazer o que para nós é impossível Por isso, nessa manhã Quero rezar por todos os doentes Você que está em casa Que está enfermo Ou que tem Alguém passando por alguma necessidade Que você possa apresentar E possa pedir a cura Para esse irmão Esta irmã Que necessita ser curado por Jesus Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinha poder Para ressuscitar Para ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu Renasceu dentro de mim A fé Que a fé Que há muito Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A arder E eu grita E eu gritei para o Senhor Me responder Me responder Meu Deus Meu Deus Que nós Que nós Que nós Que nós Tenhamos Que nós Que nós Que nós Que nós Que nós Perdoamos Comunos O nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém